Aê Paul Eusson, enquanto os oprimidos não tiveram a justiça, os opressores não terão paz A liberdade o dia canta, tem que ter fé em Deus, amor e esperança A liberdade o dia canta, aqui é paz e amor, e muita fé nas crianças É mó veneno amigo, mó dor no coração, Deus imou tudo na cadeia, sofrendo opressão Não, vocês no sofrimento, e nós aqui boladão, e a palavra é uma só liberdade de expressão A vida é louca, eu sei, por isso eu vim cantar, na revolta que eu tô eu peço a liberdade já A liberdade o dia canta, tem que ter fé em Deus, amor e esperança A liberdade o dia canta, aqui é paz e amor, e muita fé nas crianças A liberdade o dia canta, tem que ter fé em Deus, amor e esperança A liberdade o dia canta, aqui é paz e amor, e muita fé Dá mó veneno amigo, mó dor no coração, Deus imou tudo na cadeia, sofrendo opressão Não, vocês no sofrimento, e nós aqui boladão, e a palavra é uma só liberdade por madrão A vida é louca, eu sei, por isso eu vim cantar, na revolta que eu tô eu peço a liberdade já A liberdade o dia canta, tem que ter fé em Deus, amor e esperança A liberdade o dia canta, aqui é paz e amor, e muita fé nas crianças Aqui é paz e amor, e muita fé nas crianças Top Funk, as novidades você encontra aqui, mané Acesse já www.topfunk.net É pura energia